E aí galera, tudo bem com vocês? A gente fala sério, não, é muito pecado que eu tô pagando, eu acho, viu, muito. Hoje a gente tem aqui pra reagir, pessoas bonitas e gostiosas do Tik Tok parte 21, participação do canal Janela da Rua, do canal do Bilmiro TV, que vocês estavam pedindo bastante, todos os vídeos que vocês estão pedindo bastante, a gente tá trazendo, pode falar. Nada é isso, gente, eu espero que vocês gostem, a gente tá trazendo na ordem, né? Isso, agora é o 21, agora, beleza meus amigos? Não vamos ultrapassar não, vamos atirar todos, entendeu? Não, eu tô falando, vou ultrapassar. Hã? Então, sem mais, eu vou... Já, deixa aqui o link pra fortalecer aí. E ativa o sininho, então, agora mais um vídeo. Acorda pra vida, ô, eu sou você, tá? Eu sou você, coloca aí pra vida. Fala gostosa, tá aí pronto. Que? E aí, seus peixes do fundo do céu, como é que vocês estão? Se beber, não dirija, viu? Eu quero perguntar logo uma coisa aqui no começo, porque é muito importante. Importante pra caceta. O mundo depende disso. Há fome na África. Fala logo! Vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos aqui de pessoas bonitas e gostosas? Claro, tem que continuar. Mas já tem mais de 20 partes, pichaninho. Não importa, tem muita gente bonita no mundo pra gente ver. Continue. Não, mas eu quero saber da galera. Comenta aí nos comentários, porque no like não dá pra comentar. Ou deixa o like no vídeo, que eu vou entender que é pra continuar, beleza? Tá bom, tá bom, vai começar logo, vai, vai. Eu vou começar mostrando aqui os vídeos da galera do canal Janela da Rua. Eles fizeram vários vídeos lá, reagindo a meus vídeos. Então eu vou reagir aqui aos vídeos deles também. Vou entrar no Facebook aqui do Orkut, de cada um, e ver os vídeos. Essa é a Alissa. Calma, moça. Agressiva, gostei. Tudo seduzente, né, Alissa? Fordei na boca. Tá solteira, bebê? Alissa, o que você botou aí é bem verdade mesmo. Quando eu postava vídeo todo dia no Instagram, eu perdia mais de 300 seguidores por dia. Eu ganhava muito, mas eu perdia muito também, então eu ficava naquela ali. Olha o Fernando aí. Ê, Fernando, a modelo, é? Papai, que delícia, meu irmão. Fernando, o que? Fernando, peraí, me desculpa. Vou ter que pausar aqui. Comecei a duvidar da minha heterossexualidade. Olha, mas casal se formando. Eu reparei aqui que não tem uma foto dele sem touca. Deve ser por isso que o apelido dele é garoto da touca. Não, não, é garoto da touca porque ele usa capacete. Cuidado, vou, Fernando. Minha avó dizia que usar muito boné e muita touca faz o cabelo cair, porque não deixa o cabelo respirar. Não sabia nem que cabelo tinha pulmão. Tanto engraçadinho hoje, né, cu de unhex? Cu de unhex. Qual é que é o nome dela? Essa daqui é a Larissa. Oi, Larinha. Vem sempre aqui. Larissa tem cara daquelas meninas que rejeita os caras tudo na balada. O cara chega, oi, gatinha, qual é o seu nome? Ela se saia de mim, Larissa, que eu não tô afim de beijar na boca hoje, que eu passei meu rímel caríssimo. E eu não vou borrar com você, passei blush. Parecia ser patricinha, tá ligado? Só que num bom sentido. Vaidosa, Larinha. Larinha. Que intimidade é essa com minha mulher, rapaz? Vai dormir, carniça. Cavaleiro do Zodíaco. Okata. Yeah. Pitachi, Dragon Ball, Naruto, não conheço. Cavaleiro do Zodíaco, tem, não conheço o último. Que gatinha manhosa. Gatinha manhosa é foda. Ela é naruteira igual tu, Patrick. Tamo junto, Isabela? E essas roupas aí não são cringe não, tá? Inclusive eu tenho várias também. Um homem velho desse atrás de desenho. Não é desenho não, rapaz. É anime, respeita. E eu gosto mesmo e foda-se. Quem não gosta, pega eu. É nóis, Isabela. Pinta com ciúme. Pata que paroca. Para de me chamar de amiga. Eu não quero ser sua amiga. Eu quero te beijar. O que é isso, menino? O que é isso, Duda? Tua mãe sabe disso. Pera aí, Patrick. Não embaça meu esquema não, que ela quer me beijar. Aí, ó, Duda. Olha o que você faz aí. Será que ela gosta de gato? Pela cara dela, ela prefere cachorro, pichaninho. Não tem pra ver, meu. Vira um uau, 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 uau. Vocês estão entendendo por que eu quero tirar esse gato do canal? Do Eduardo, eu não encontrei nenhum vídeo. Parece que nem TikTok o homem tem. O cara é o de escuro. É o homem das cavernas. Se eu tivesse o cabelo desse, você ia fechar várias parcerias com a H&E Nutrice. E a Vanessa também não tem vídeo aqui. Nossa, deu uma cuspida violenta. Ela também não tem vídeo aqui no Insta dela. Ô, que pena, bai. Ô, pichaninho, o dela parece ser um e-grill, né? Ô, Vanessa, o que é isso, menina? Macaco me morto. É de macaco, Vanessa. Mas enfim, esse aqui foi a galera lá do canal Janela da Rua. Tamo junto, galera. Porra, só tem gente bonita, né, pichaninho? Se eu fosse juntar meus amigos tudo pra fazer um canal também, ia ser o contrário. Só os espantafontados. Vamos ver a galera do TikTok agora. Não sei, não tem nada que dar um pouquinho. Não quero saber. Au! O que que é isso, meu Deus? Ô, my God! Ai, me socorro, porque nem cavalo mais. Esse tipo de mulher, gente, é o tipo que o cara olha e fala, será que o pai aguenta? Sei não, o Berguiça da rola, vou te falar um negócio pra você. Se eu dou conta, eu não sei. Mas que eu tentaria feliz, eu tentaria. Você vale a intenção, essa que é a verdade. Mor, mor, vem aqui. Sabia que você é a mulher da minha vida agora? Agora? Por que agora? Porque daqui a um tempo vai ter outra. Vai, vai ter outra? Vai, vai ter outra, sim. Vai? Vai ter outra, vai. E ela vai te chamar de mamãe. Vai me chamar de mamãe? Tá me chamando de mamãe? Caralho, essa foi foda. Palmas, palmas. Essa é destemido. Olhou na cara da morte e sorriu. Eu não falo um negócio desse pra minha, não. Porque antes de eu completar, quando eu falasse, ó, daqui a um tempo vai ter outra, ela respondia, vai, vai ter outra. Eu tive de me segurar. No céu. O patô morreu, já era. Eu vou dar uma beitada que ele vai parar lá na puta que foi meu. Rapaz, não me olha assim, não. Eu confio até tímido. Que potranca, meu patô. Potranca, puxa de mim. Ó, as mulheres ficam reclamando aí. Ah, você não bota homem nos vídeos. Então, tome. Agora eu vou botar um deliçudo aqui. Segura. É o João Pânio. 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 É o João Pânio, é o João Pânio. Ai, meus olhos, isso aí. Me cegou. Nossa, gente. É sério. Eu tô em paz, né? Eu tô numa TV. Me lascar. E esse porra fica me atentando. Nossa, senhor, olha. Como que é assim? Mano, tem que ter coordenização no motor. Seu filha de misericórdia, senhor. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Osana nas alturas. Foguei isso, ó, corde. Amarrata, em nome do senhor. Uou! Olha como é que eu tô me tremendo. Olha como é que eu tô todo me tremendo. Muito talentosa, viu, moça? Nossa, eu fiquei interessado. Tem que ver se ela tá solteira, pichanildo. Se não tiver, eu tomo do cara e foda-se. Pichanildo, ele diz elegante. Que caralho. Nada a declarar, pichanildo. Você tem? Muito menos eu. Então pronto, vamos pro próximo. Esse tiktok hoje tá de sacanagem, viu? Pichanildo fala alguma coisa aí, porque eu não sei do que eu vou falar. Pichanildo? Pichanildo morreu, foi? Morri. Não aguento ver essas coisas, não. Nossa, ficou triste pensando que eu tinha morrido, né? Pelo contrário, que me dera. Olha, sonho meu. Miserável. Parece com uma mulher de cocido, né? Tata vernex? Não, Tata vernex. Linda, linda, linda. É até pecado uma mulher dessa fazer cocô. Qual a mulher que tu mais gostou, pichanildo, nesse vídeo aqui? Todas. Nenhuma preferida? Não. Todas igualmente sereias. Sereia de arrombar, hein, bicho. O que tu achou mais bonita é qual? Vou dizer nada, a minha mulher me mata. Diga aí, não me dá nada, não. Não, porque aí eu falo, ah, essa daqui é mais bonita. Ela fala, ah, então vai lá ficar com ela. Vai lá, tu não achou bonita? Vai, fica à vontade, meu querido. Não se sinta prendido por mim. Não sou eu que tô lhe prendendo, não. Vá. Pode me matar. Pichanildo. Se você assistiu esse vídeo, por favor, deixa o like. Ative o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo. É isso, nossa senhora. Deixa eu terminar de concluir o meu raciocínio, não disse que eu esqueço. Tem umas meninas que, mano, é tão bonita que você fala, mano, seu relá quebra. É, mano, verdade, mano. E aí você fala assim, mano, parece que é de outro mundo, não. É desse mundo, não existe. É tipo assim. Nossa, não existe. Não, você, calma, você, calma. Você tem que terminar de terminar assim. É você. Não é linda que é pior. Parece que é de outro mundo, entendeu? A pergunta que não coloca lá, qual que é a mais gata aí? Todas são bonitas. Todas são bonitas. Mas se fosse pra escolher uma só. Todas eu escolhi. Não, uma só. Uma só. Uma só se fosse pra escolher uma. Não, não tem uma. Do janela da rua, uma? Não. Todas. Não dá pra escolher. Todas são bonitas. Tem gosto. A da janela da rua. É só, sei lá, se eu não gosto muito de loira, assim. Loira? Sei lá. Não faz meu tipo, não. A janela da rua, aquela ruiva. Aquela ruiva? É linda. É bonita? É bonita, mano. É. É isso, né, gente? Lá do vídeo, né? É, mano. O vídeo de Nossa Senhora. E, ó, agora a pergunta que não quer calar. Você que vai comentar agora. Quem é mais bonita do vídeo? Pode ser do janela da rua e pode ser as outras que apareceu também. Se aparecer algum cara que você gostar também, pode colocar aí também, tá bom? É, verdade. É, mano. Eu achei o favorito do David. É o cara em aula que tava treinando pro carnaval. Ele é o favorito do David. Não, não, não. Ele é. Tem que perguntar pra eu perguntar. Não, não, não. 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 Você tá gaguejando, não gagueja. Então eu tô gaguejando de ódio. Fala na entrevista. Vai responder. Fala na entrevista. Pergunta de novo. Você é gaguejando. Quem você achou a favorita? Favorita? Quem você achou a mais bonita? Eu vou falar agora. Foi aquela que tava daquele dia. Qual? Você nunca vai te ouvir. Ah, é? Então, vamos lá. É você. É você. É você. Muito bem. É para não ficar sem. Por isso que eu sou eu. É para não ficar sem. Eu vou nos encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostando. Comenta aí pra gente que você achou. Se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu like. Até o próximo vídeo.